...vontade de receber como marido Jean Matos de Sena, senhora, vamos de pé para a senhora. De acordo com a vontade de homens que acabaram de afirmar, se recebem como marido. E é eu, Alcíria Brantão Teixeira, esliza de paz deste distrito, em nome da lei lhes declaro legitimamente casados, podem sentar. Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2011, a presença da juíza de paz, senhora Auxíria Brantão Teixeira e das testemunhas, Márcio de Souza Araújo e Elias Antônio de Almeida, receberam-se matrimônio sob o regime da comunhão parcial de pés, Jânio Matos de Sena e Rosiglei Freitas Nascimento. A noiva passou a usar o nome de Rosiglei Freitas Nascimento de Sena. Ele solteiro, natural de Ilhéus, Bahia, nascida em 4 de dezembro de 1981, filho de Aécio Rodrigues de Sena e Genildes Matos de Sena. Ela solteira, natural de Ilhéus, Bahia, nascida em 5 de abril de 1983, filha de Domingos Reis Nascimento e Maria Elisabeth Reis. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL